Oh, meu Deus, olha só, velho, a transição linda Meu Deus, meu Deus, tá lindo isso, tá lindo isso, olha só Meu Deus Esse do easter egg do Foxy Crachei o jogo Meu Deus, velho, isso aqui é nostalgia pura, meu Sou eu Olha só quem tá de volta The Return to Freddy's Recorded Sim, pessoal, o jogo lançou há muito pouco tempo atrás Uma atualização pro The Return to Freddy's Recorded Agora o jogo tá bem mais bonitinho Olha só, tem créditos Original Fanmade, Fanmade É meu maco Olha lá, tem agora os créditos pra pessoa que realmente fez o Candy, né, meu? Tem opções Modo janela Tá, o modo janela, na verdade, é uma tela cheia Eu acho que aqui o cara inverteu as coisas Anti-Aliasing Ok Tão preparados, pessoas? Eu fiz um backup do meu save antigo Eu não vou perder, não perdi o meu save antigo que eu tinha com as quatro estrelas e tal New Game Fixed Freddy Fazbear Pizza A tão popular pizzaria foram consertados e reparados Eles foram também consertar e trazer o nosso pirata favorito Foxy O cara aqui Ah, velho, não dá pra ler Tinha que, tinha que ter um negocinho que você apertasse Enter E você conseguisse pular Mas aqui não, aqui você tem que Só Gente Gente, isso aqui tá muito bonito Deixa eu botar minha câmera um bocado pra cá Gente, isso aqui tá muito bonito Sério Tá lindo demais isso aqui, pessoas não tem ideia A luz, véi É meio alto Não dá pra ler isso aqui Tá, vou botar a fone Calma que aqui a gente não liga Olha Aqui só gasta quando você liga Ah Eita, tem ba... Olha, mano Tá muito bem feito Realmente, agora pisca, véi Que legal, mano Tá, temos as câmeras aqui Bonitinhas No jogo original elas eram meio Quadradas Ah Puppet Não, não, não Droga, eu tô me clicando demais nas câmeras Legal, véi Cadê? Não tem como Você não consegue usar a luz Com a câmera aqui Não tem luz Que legal Nossa, mano Tá muito bem feito isso aqui, véi Sério, tá muito melhor Desde a última vez Ai, meu Deus Se prepara, pessoas Se prepara que vai chegar o Puppet 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 Eu tô com a mão aqui, ó Ó, 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 ó Essa do ícone Eu tô preparado, basicamente Me pega, por favor Ok Ah, essa música Que saudade, mano Que saudade Eu me arrepiei, véi Eu me arrepiei, mano Que saudade, mano Nossa, eu tô todo arrepiado Mano, essa época de De 2015 Do comecinho de 2015 Finalzinho de 2014 Melhor época, véi Melhor época Não tem como, véi Essa época era muito boa, mano Putz, grila Tá, tão me ligando aqui, pessoas Eu vou ter que Pausar aqui Eita, nós O Bonnie tá vindo Meu Deus do céu Tô com medo Voltei E ainda ninguém pegou, meu Como assim? Bonnie, 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 Bonnie Ai, caramba Nossa, eu tô gritando demais Desculpa, só tô Tô cegando o ouvido de vocês Ai, ai Ai, ai Meu Deus, véi Que ansiedade pro Bonnie, mano Putz, grila Eu tô pensando em jogar Pelo menos umas duas Até três noites Não Não Eu quase me lipo tóxico Mano Tá lindo demais Isso aqui Mano O criador Se empenhou demais Nisso aqui, véi Que isso, mano Cês tão vendo isso? Isso Tão vendo isso daqui, mano Isso aqui é sensacional, véi Isso aqui é sensacional, mano Putz, grila Tá Primeira noite Deve ser tranquilo Pra gente Eu tomei su... Tica Minha voz falhou É a tica, meu Minha voz falhou de novo Como assim? Minha voz falhou duas vezes seguidas É a tica, mano Aí, garoto Pera Ah, tô aqui Nossa, eu me lembrei de Fight Night at Freddy's Sedes, mano Ai, que medo que dá, véi Aquilo lá Me dá que ela frio, mano Realmente Que, como assim? Tica Como é que é? Vai, me pega logo Me pega logo Me pega logo Me pega logo Oi Oi Tá, eu tô tentando fazer com que ele venha logo Mas acho que ele não é assim que funciona Pera Tranquila Tranquila, não Tranquilo Bone E as seis da manhã Yeee Olha, eu esqueci dos fogos O barulho de EA desse daqui é diferente do Eita, nóis Peraí, eu acho que isso aqui não tem nada, né? Que legal! Que um negocinho! Eu tenho que tomar cuidado Que eu vou O meu mouse vai pro meu pausa Vai pro outro monitor Se eu for muito pra direita ou pra esquerda Dá pra clicar no nariz? Tá Olha só A máscara tá balançando de levinho De levinho Sou eu É você Vamo lá Olha, tem como você selecionar Que legal! Que legal! Mano Incrível isso aqui, velho Incrível Stefan Pessoa que fez esse Esse Recoded aqui Tá de parabéns, cara Olha isso Que boi Oh, Second Night Que legal! Ah, hello Hello, hello Ah, hey Ah Esse cara tá com uma voz tão Sei lá Morto Sei lá Ah 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 É o Fox É o Fox Deixa eu ligar minha luz Acho que eu tô começando a ficar um pouco escuro pra vocês Ai, tá muito forte Ai Putz, grila Realmente machucou meus olhos Tim que vai sair Ok Ah Que susto Que isso, velho O que que faz o Fox Entrar É A gente não ficar olhando a câmera Não deve ser isso, né Por causa que Porque Cada quando a gente abrir a câmera gasta energia Então se a gente Pra evitar o Fox Tivesse que abrir a câmera Não ia dar muito certo, né A gente ia evitar o foco Mas ao mesmo tempo Talvez seja porque a gente fica muito tempo na câmera Talvez Porque ele atacou muito rápido De novo Não, é o Puppet Puppet, Puppet, Puppet Ai, Foxy Eu tô olhando pra ele mesmo assim Eu tô meio susto Eu tô olhando pra ele mesmo Putz, grila Tá de sacanagem Vamos mais uma vez, velho Meu Deus do céu Eu odeio quando eu faço cacada Já era duas da manhã Second night Desliga esse negócio Dá pra você desligar a fone Calma Não tá no botão ali Aparecido ainda, velho É E aí, Foxy Tô te vendo, Foxy E se a gente não E se a gente não fizer nada Literalmente nada Só ficar na câmera aqui Não sei o que ele vai atacar Já vou deixar minha Câmera aqui Eu sei Por mim que o som desse negócio é alto O som é alto Aí você toma Tipo, mesmo que o nosso Não tenha nada pra se assustar Mas você toma Porque o áudio é alto Piscou, mano Piscou Ok, tirei agora a tempo Ó A respiração continua meio aberto Tá Agora que eles vão sair dali O segredo é a gente ficar na sala, né Mas é meio tedioso assim Isso é Né Eu falei isso é Isso que eu tô falando Eu tô muito disléxico hoje De novo, Foxy Caramba, véi Bicho chato É irritante, Foxy, hein Não para Nossa, véi Todo mundo se movendo Tá Vamos Se prepara pro Foxy Que vai piscar Na transição, né Eu tô olhando Eu tô olhando pro outro monitor Porque é mais fácil Ai, meu Deus O Toxic Ok, deu tempo Deu tempo Deu tempo Legal Legal, dá pra agora eu ver Dá pra eu meio Mais ou menos ver Eu jogando ali E ao mesmo tempo Eu tô me vendo na câmera Tipo, ao mesmo tempo Legal isso Puppet vai tacar Se prepara, hein Se prepara Narizinho pra dar sorte É só o Puppet É só o Puppet Opa E um sushinho ali Mas Nada que uma Mascarazinha resolva De novo O Foxy tá muito frequente, véi Não gosto disso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ok, deu tempo Pô, uma coisa que precisa ter Um balanceamento aqui São o volume dos áudios Porque tem uns áudios Que são muito mais altos Tipo, olha esse áudio Como é que é alto Ó, ó, ó Vou clicar Ai, meus ouvidos Realmente é bem alto Tá, o Foxy Enquanto ali Meu Deus do céu Boni, 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 boni Boni, boni Tá Quando tocar o barulho Da transição Não coloque a máscara Imediatamente Espera um cadinho Pra ele entrar na sala Que você bota Foi Lembrei, lembrei, lembrei Caraca, véio Mesmo assim, véio Véio Tô falando muito véio Não é véio É moço Caramba, moço É muito frenético Esses bichos E essas portas Que não servem pra nada Nossa Quando você fecha A porta Gasta energia Qual a lógica disso De novo De novo você, meu Ai Quase que eu me esqueço Quase que eu me esqueço, hein Mas eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei De tirar a máscara Ah, vai acontecer isso Duas vezes No mesmo vídeo Ah Da onde que você veio Louca Ah Da onde que ela veio Ela não veio da direita Não veio Talvez ela tenha vindo Na ventilação Pronto Eu consegui tirar Antes do Fogo de chegar Ok Sobrevivi Noite 2 Já tá difícil, hein Mano Ok A Chica tá aqui Olha o olhinho Do Fred Medo Tô com o pressentimento Que vai dar 6 horinha da manhã Olha que edição da hora Tem meio que um borrão Como se ela estivesse Realmente perto Da câmera E tal Ela tá Cando ali, véi Como assim? Tá, passamos Outro áudio Que alto pra desgraça Tá, isso aqui é tranquilo Eita Nós Olha só Quem apareceu O Fredoca, hein Pessoas Apareceu O Fredro Fredroca Não Fredro Fredoca Ah, vem pra cá DM4 Vem pra cá DM4 Você vai observar ele Ok Fred, você é muito estendido Por favor Não me pegue Fred, não me pegue Por favor Por favor Por favor, Fred Não me pegue Não me pegue Não me pegue Não me pegue Fred, não me pegue It's me Ok Vamos voltar pra programação normal É isso, pessoas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo De The Return of Freddy's Recoded Meu Deus do céu Foi muito da hora isso aqui A experiência Depois de anos Ai, caramba Esse negócio piscando na minha frente aqui Mas é isso, pessoas Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Se não está perdendo nenhum vídeo No meu canal Não me pegue De vocês Valeu, falou E fui